Música Nós temos agora até mesmo dúvida em quem é o proprietário da arena. Música Essa situação está deixando a cidade, aquele local, muito ruim. O mais provável seria que o município vendesse o imóvel. Música Eu converso a partir de agora com o procurador-geral, adjunto de domínio público, urbanismo e meio ambiente, Nelson Marisco, da cidade de Porto Alegre. Procurador, obrigado por aceitar o convite. Tudo bem contigo? Tudo bem, Leonardo. Obrigado pelo convite e a disposição para poder auxiliar com as informações necessárias. Vamos lá. Procurador, eu tinha a sensação que a gente estava chegando, pelo menos no capítulo final, nas cenas finais dessa novela, chamada As Obras do Entorno da Arena do Grêmio, que se arrasta por muito tempo. A Prefeitura e o Ministério Público vêm trabalhando em cima do Grêmio, principalmente do Grupo OS, que até trocou de nome, depois da Operação Lava Jato, e não conseguiu entregar essas obras. Se desenhava um cenário muito positivo, porque foi feito um acordo, que se o Grêmio conseguisse antecipar a compra da Arena, o Grupo OS poderia pegar esse dinheiro, colocar nas contrapartidas, e com isso também o Grêmio conseguiria liberar o Estádio Olímpico, porque também tem muito problema lá na questão da insegurança, de manter um prédio daquele tamanho, que já está também debilitado. Então, como as coisas mudam muito rápido, às vezes, ou às vezes demoram demais, para a gente não falar besteira também, por isso que a gente fez esse convite para a Prefeitura de Porto Alegre, para a gente entender e que pé anda isso para as duas comunidades, principalmente para a torcida do Grêmio, que frequenta a Arena, como é que está essa situação das obras, e se já existe algum acordo, ou não tem mais acordo agora, depois dessa digestência do Grêmio, de antecipar a compra, que viria fazer algumas coisas importantes, já que o Grupo OS teria esse dinheiro para fazer as obras? Olha, como você mesmo disse, é uma situação muito complicada, que já se perdura há mais de 10 anos no ambiente aqui do município, da procuradoria, e assim, eu acho que essa altura do campeonato não cabe achar culpados do que foi feito errado ou do que poderia ter sido feito diferente. Nós chegamos numa situação em que foi formalizado um acordo que dependia, como você mesmo disse, da compra da Arena pelo Grêmio, o que não foi concretizado. Isso é algo que foge, vamos dizer assim, do âmbito de atuação do município de Porto Alegre, da procuradoria, nós não entramos, nem poderíamos entrar no mérito da negociação em si, e ficamos esperando, porque o acordo que foi feito ele tinha essa condicionante, à exceção de uma cláusula relativa a obras de drenagem na região do Maitá, porque isso era algo que não estava lá no termo de compromisso firmado pela OAS com o Ministério Público e com o município, mas foi algo que depois, com o passar do tempo, se verificou ser um dos maiores problemas da região. A questão da drenagem, a questão da chuva e dos alagamentos da região. Então, quando eles iniciaram, eles reiniciaram uma conversa com o município que estava à frente lá no ano de 2017, 2018, eu mesmo tive a oportunidade de dizer que, para que as negociações avançassem, essa questão da drenagem era de fundamental importância. Ela não estava no escopo anterior das obras, mas ela entrou. E nesse acordo que pendia essa condição de compra da Arena pelo Grêmio, ficou estabelecido que aquele acordo, no que tange a drenagem, não dependia da compra da Arena pelo Grêmio, e precisaria ser executado pela gestora da Arena, que é a Arena Porto Alegrense, uma empresa que gere a Arena. Isso foi feito? Não, pois então, eles fizeram alguma coisa, sim. Certo. Eles limparam lá a saída da casa de bombas, junto à fosa ali do arroio que deságua no Guaíba, e iniciaram uma limpeza numa diretriz. Só que o que acontece? Não houve o término dessa obrigação, e por conta disso o município ajuizou a execução, cobrando para que isso fosse feito. Teve uma conversa inicial, a semana passada, entre a Arena e o DEMAI, com a qual eu estive presente, em que alguns, vamos dizer assim, ruídos de comunicação entre os técnicos foram resolvidos. Então, essa questão parece que está encaminhada. encaminhada, a Arena vai retomar de onde tinha parado. Só tem um problema de dar limpeza das galerias, que serão feitas embaixo de onde consta uma ocupação irregular. tem uma vila, alguns caseros... Ah, e aí é uma obra difícil de fazer, não é? É uma obra muito difícil de ser feita. Ah, então isso a gente precisa sentar de novo e conversar. Entendi. Mas hoje não existe mais nenhum termo de compromisso entre as partes para executar as obras, por exemplo, de duplicação, de ciclovia, que estavam faltando lá no início. Porque foram feitos vários termos, mas eu queria te perguntar se existe um termo hoje ajustado para isso, ou vai começar de novo a negociar? Não, excelente pergunta, Leonardo. Excelente pergunta. Se não vale esse termo que foi firmado agora, vale o anterior. Entende? Vale o anterior. Entendi. O que foi feito lá em 2013, se eu não me engano, 2013, 2014, que é muito maior. Ele é muito maior do que o último que foi firmado, que foi mais reduzido por conta de alguns empreendimentos que não saíram do local. Então, entende? O termo de compromisso a ser executado existe e, inclusive, o Ministério Público está trabalhando nisso. Atualmente. do Ministério Público é muito interessado que essas obras sejam realizadas. Claro, claro. Tanto do município. Perfeito. São as duas partes que estão cobrando e estão fiscalizando também. Agora... Isso é algo importante, sabe, Leonardo? A questão da atuação conjunta do município com o Ministério Público agora. Está tendo, por exemplo, uma parceria muito boa no sentido de alcançar um resultado comum. Os dois, os entes, estão trabalhando em conjunto. Até, procurador, o próprio Ministério Público, na época que eu fiz a reportagem lá para o Globo Esporte sobre as obras, e foi uma matéria que até ganhou o prêmio de jornalismo do Ministério Público, o Ministério Público assumiu uma meia-culpa lá no início, e a própria prefeitura também, de que no início faltou amarrar melhor esse acordo para que não tivesse tantos problemas. É claro que tem que lembrar que o Grupo Oeste passou por uma operação Lava Jato, e agora está sem recurso, mudou de nome, enfim. Mas existe perspectiva agora, nesse sentido que vocês estão trabalhando para resolver, de receber essas obras de contrapartida? Já há um sinal positivo para isso? Ou a tendência é o Grupo Oeste alegar que não tem como executar, e aí esperar uma questão judicial? Não se avizinha algo para os próximos meses, né? Leonardo, é complicado essa tua colocação, porque não tem como prever, né? Tem algo que o prefeito tem falado, e eu acho isso muito importante, é o seguinte, eles não se apresentam, entende? Eles estão muito recuados, talvez até por conta dos últimos movimentos que o governo municipal fez, a questão do prazo que foi concedido para que eles façam as obras, inclusive no que tange à área do Olímpico, sob pena de retirar os índices, a possibilidade de eles construírem acima do atualmente previsto. Eu não sei se isso fez com que eles recuassem um pouco, mas realmente ultimamente eu só tenho tido conversa no que tange a essa questão da drenagem por conta da execução que a gente fez, tá? E o Ministério Público está trabalhando para a gente retomar a execução daquele termo anterior. Em suma, é isso. Entendi. Nós tivemos, inclusive, também um movimento que nós tivemos lá no Superior Tribunal de Justiça, o nosso procurador-geral, junto com o doutor Dallazen, que é o procurador que está atuando lá em Brasília, estiveram com o ministro que está com o processo para julgar, que diz respeito com o crédito que o município tem perante a OAS. Exato, exato. Para que não seja um crédito quirografário e possa ser um crédito preferencial para que ele seja executado. Exato. Às vezes as pessoas não entendem a questão da obra da contrapartida, mas a OAS foi lá, fez uma obra de grande impacto ambiental na região, isso afeta moradia, esgoto, sinalização, tudo isso, e aí a OAS precisa fazer algumas obras de contrapartida que não foram feitas. E eu fico até imaginando os moradores, porque eu conversei muito com eles, e fica a frustração, que na época se apresentou um futuro melhor para eles, e agora eles vivem essa frustração, quase que mensal sempre sai alguma notinha, alguma notícia de que não vai dar, tem que esperar um pouco mais, então isso vai complicando. E assim, o que me parece, procurador Nelson Marisco, a OAS está recuada, como o senhor falou, não sinalia, mas ela chega a mandar alguma coisa para vocês, alguma mensagem ou nada? Não, nós só temos conversado com a Arena Porto Alegrense, que gere ali o estádio da Arena, por conta dessas obras de drenagem, que eles se responsabilizaram a pagar. Mas a OAS, ou quem, e realmente nós temos agora até mesmo dúvida, em quem é o proprietário da Arena, porque a empresa se dissolveu, se dissolveu não, ela se dividiu, e por conta disso, uma parte ficou com a propriedade de alguns imóveis, sabemos que uma dessas, dessas que surgiram dessa divisão da OAS, também já entrou em recuperação judicial, então é uma situação bem complicada, bem delicada assim, sabe? Aí fica difícil de cobrar, até para saber quem é realmente o dono, quem está gerindo tudo isso, porque deve estar fachado em várias coisas, né? Exato. Bom, procurador, o senhor já citou ali a parte do estádio olímpico, que também gera muita preocupação. Saiu recentemente de que a prefeitura poderia desapropriar o estádio olímpico, porque o estádio é muito grande, né? Por mais que o Grêmio tenha seguranças lá, gera uma insegurança muito grande, né? Porque os moradores se preocupam, tem a questão dos focos dos mosquitos da dengue, como é que a prefeitura fiscaliza isso, e se realmente pode desapropriar, e como é que seria isso, como é que isso passa pela Câmara de Vereadores, a prefeitura pode assumir, de certa forma, o estádio olímpico, gerenciar, usar para qual finalidade? Eu lembro que teve um tempo que alguns ônibus da Carriz estavam estacionados lá com o acordo do Grêmio, né? Mas não era exatamente desapropriar ou fazer alguma coisa assim. O que o senhor pode falar para atualizar a gente em relação ao estádio olímpico? Tá, eu posso dizer o seguinte, a desapropriação do estádio olímpico é claro que é possível, entende? É uma situação mais, vamos dizer assim, extrema, mas que se vislumbra num médio prazo, né? Porque assim, olha o que nós estamos falando, estamos falando de algo que iniciou lá nos anos de 2010, eu acho, foi mais ou menos por aí, agora não me recordo. Então, assim, faz no mínimo uns 12 anos, ou mais, não se resolveu e tu vê, e o estádio, ele se transforma em algo que a gente nem pode mais chamar de estádio, né? Aquele imóvel é uma área em que se tem um vazio urbano e que a sua não utilização, ela gera malefícios não só para aquele local, como toda a adjacência, né? Fica desvalorizada, né? Sujeita também ao abandono e com dificuldade de fiscalização e atuação e desenvolvimento econômico daquela região. Então, é claro que, vamos dizer assim, numa última escolha, numa última razão, o município poderia, sim, realizar a desapropriação. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Mas é parecido com o que está acontecendo agora com o Esqueletão, né? Daqui a bem pouco tempo... O prédio do centro de Porto Alegre? Isso, nós temos esperança, né? Nós temos esperança, não. Ele irá ser demolido, tá? Num espaço de seis meses, um ano, isso vai acontecer. Entende? Então, mas isso também precisou de uma decisão da administração pública de que, olha, vai ser feita alguma coisa. E essa previsão existe, né? Se eles não tomarem, não fizerem as obras, não encaminharem os projetos... Porque, pensa, Leonardo, eles poderiam fazer, né? Eles não estão fazendo, não querem fazer, até o momento, né? Então, é um exemplo claro de especulação imobiliária, né? Eles têm a possibilidade, têm os índices, né? De construírem ali quando acharem que devem construir, né? E, por enquanto, não fazem nada. Só que essa situação está deixando a cidade ali, aquele local, muito ruim, né? Perfeito. Por exemplo, essa situação de desapropriar seria apenas para fazer o processo de demolição? Ou a prefeitura, por exemplo... Aí eu pergunto, porque eu já estive lá algumas vezes, e o Olímpico, realmente, né? Muitas partes foram demolidas, mas tem ali um pátio grande, tem uma estrutura. Poderia ser aproveitado algo para utilizar a prefeitura? Poderia fazer uso daquilo como um parque, uma praça, um campo de futebol ali? Algo nesse sentido? Ou seria para desapropriar, para demolir mesmo? O mais provável seria que o município vendesse o imóvel, né? Para que alguém, algum interessado, com as condições necessárias, pudesse construir, fizesse o seu empreendimento, e daí sim, com previsão de praça, área de parque, né? O que um negócio, assim, propusesse. Mas é possível. Isso é o mais provável, não entende? Não vai ser assim, desapropriar para demolir. Isso o município não faria. Entendi. Entendi. Desculpa, eu sou um pouco leigo nessa área jurídica, mas se a prefeitura desapropriar, a prefeitura pode vender o espaço, e esse dinheiro iria para quem? Não iria mais para o Grupo OS daí? Não, pensa, se o município vai desapropriar, o município vai pagar. E daí o que eu estou dizendo é o seguinte, depois disso, o município poderia vender o imóvel. Entendi, entendi. É claro que isso precisaria de um certame licitatório, com todo o regramento próprio da lei de licitação, e daí quem ganhasse poderia fazer o que... Quando fala desapropriar, desapropriar a procuradora, é que o município ia comprar a área, é isso? É, desapropriar é tirar o proprietário atual de sua propriedade, entende? Mas é que é uma compensação financeira. Sim, sim. Tá, tá. Sim, imediante, é uma compensação financeira. Eu pergunto muito isso, porque às vezes nos comentários, mas aí a prefeitura tem poder para tomar posse do Olímpico? Na verdade, tem essa questão comercial, né? Tem, tem. Mas poder ele tem, né? Existem leis que tratam desse procedimento próprio, que é a desapropriação. Isso tem que passar pela Câmara de Vereadores também, né? E, verdade, isso já está na Câmara de Vereadores, né? Já está, né? O prefeito já encaminhou um projeto. A gente está na comissão agora de avaliação, né? Isso, parece que sim. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Sim. Então, possivelmente, esse movimento da Câmara de Vereadores vai ser muito mais rápido do que a OS tomar a decisão de dar uma finalidade lá para o Olímpico, o Grêmio e a OS se acertarem, né? Então, me parece assim que vai vir uma sugestão, uma iniciativa primeiro da prefeitura, né? Do que vai acontecer enquanto o Grupo OS está recuado, digamos assim, né? Acho que é um cenário bem possível, né? Sim, concordo. É. Essa questão do estádio Olímpico ali, vamos supor se a prefeitura desapropriar, e aí, na Câmara de Vereadores, já podem apresentar projetos para fazer alguma coisa lá? Ou isso é uma outra questão que demoraria também? É, um outro momento, né? Sim. Outro momento, né? Perfeito. O que foi encaminhado agora foi o prazo para que eles apresentem os projetos, executem as obras da Arena e façam a demolição do Olímpico, sob pena de serem removidos os índices que teriam sido concedidos na lei que estabeleceu a possibilidade de construção maior naquele local. Esse é o primeiro ponto. E, na própria lei, há a previsão de que, caso eles não façam esses projetos, conforme eu referi, que seja, que ocorra a desapropriação. Perfeito. Procurador, eu quero lhe agradecer pela entrevista aqui, acho que ajudou a explicar bastante, né? Alguns pontos e até para as pessoas tomarem conhecimento de que pé anda, o que pode acontecer também, né? E acho que foi importante o nosso papo aqui, te agradeço bastante, tá bom? Obrigado, eu que agradeço, Leonardo, estou à disposição, se precisar. Quando tiver alguma novidade aí, por favor, esperamos que sejam boas notícias, avisa a gente aí, tá? Também, pode deixar. Obrigado, Procurador-Geral Adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente de Porto Alegre, Nelson Marisco. Abraço para o senhor. Abraço, obrigado. Obrigado.